Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Preços de passagens aumentam nesta época do veraneio. Cresce fluxo de pessoas no terminal rodoviário de Belém. Temperamento dos cães da raça Pitbull depende muito do modo como são criados. Conheça as regras da Anvisa sobre o protetor solar. Diversos modelos de pipa enfeitam o céu de Belém. E uma entrevista sobre como prevenir e tratar a meningite. Hoje é quinta-feira, 3 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando do aumento das passagens rodoviárias. Algumas pessoas já entraram no clima das férias escolares. Com isso, cresce a correria rumo aos balneários. Neste ano, os veranistas precisam ficar atentos. Os preços aumentaram de forma generalizada. A principal preocupação dos veranistas é com o custo do transporte, que está mais caro este ano. Os reajustes foram superar a inflação. Alguns chegam a 10% em relação ao ano passado. Então, um dos maiores pesos orçamentários nas férias é o custo do transporte. Que vem de regra, você não anda sozinho. Vai com acompanhante ou família inteira. Então, é preparar o bolso, porque o impacto vai ser muito grande. Os maiores impactos no orçamento dos veranistas aqui no Pará, neste mês de julho, são os gastos com transporte. Nesse início de veraneio, algumas empresas, por algumas linhas, estavam praticando ainda tarifas promocionais. Mas, a partir deste final de semana, todas já avisaram que vão estar praticando a chamada tarifa cheia. Então, retira os descontos. E com os aumentos ocorridos nos últimos 12 meses, o peso é bem mais forte. Segundo acompanhamento feito pelo Diese Pará, através de pesquisas de preços sobre os custos do transporte aqui no Pará, Para o veraneio de 2014, em relação ao mesmo período do ano passado, os aumentos no setor foram generalizados e acima da inflação, estimada em 6% para os últimos 12 meses. O transporte interestadual de passageiros vai estar mais caro, em cerca de 7% nas férias escolares deste ano, em relação ao ano passado. O reajuste foi autorizado em 2 de outubro de 2013 pela Agência Nacional de Transporte Terrestre. Já o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros também vai estar mais caro neste veraneio, em relação ao mesmo período do ano passado. O reajuste de 7,01% foi autorizado pela Arcon no mês de março deste ano, com publicação no Diário Oficial do Estado. No caso específico da linha urbana para Mosqueiro, as passagens também estarão mais caras em 9,09%. O reajuste foi autorizado pela Prefeitura de Belém e saiu de R$ 3,60 para R$ 3,90. Quem já comprou as passagens para as férias deste ano sente a diferença. Está mais caro, não tem conforto esse terminal, está uma vergonha. Não foi tão grande, mas houve um aumento. Já aumentou mesmo, né? Já teve um bom aumento, já está pesado, né? De qualquer maneira, aí já teve aquele aumento, né? A análise do dia S é feita em 12 meses, do início das férias escolares de 2013 até o início das férias escolares de 2014. Nesse período, não foram apenas as passagens que sofreram reajuste. Alimentação, estadia e combustível também devem pesar no bolso dos veranistas. Grande parte dos vendedores aproveita essa época do ano para ganhar o que não ganhou durante todo o período. Então, isso acontece com bebida, com alimentação. O negócio ruim, isso acaba inflacionando ainda mais as pessoas que vão em busca de um lazer, em busca de uma paz nas férias, em praia, etc. Então, transporte, alimentação e hospedagens, com certeza, estarão fazendo a inflação do veranista nesse verão 2014. E por falar em transporte, a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Pará participou de uma reunião em Belém para discutir a travessia de balsa para a ilha do Marajó. O debate se concentrou na melhoria do transporte hidroviário para a ilha. No encontro, não foi discutida a definição do valor da passagem no Porto de Camará, o único acesso aos municípios de Souro e Salvaterra, Ponta de Pedras e Caixoeira do Arari. Desde a última sexta-feira, o preço da tarifa está congelado por conta de uma decisão judicial. O impasse sobre o serviço hidroviário no Marajó começou no dia 21 do mês de junho, quando caminhoneiros e moradores interditaram o Porto de Camará. Eles reclamavam do aumento de 18% no valor da passagem. Após cinco dias fechados, o Porto voltou a operar. E em meio a tantos aumentos, o preço do frango fica abaixo da inflação, segundo o Diese. Os preços foram comparados a julho de 1994. Levantamentos feitos em supermercados e em feiras da capital paraense apontam que o preço do frango resfriado subiu menos que a inflação nos últimos 20 anos. O preço médio há 20 anos do frango congelado era de R$ 1,47. Hoje o mesmo produto custa em média R$ 4,57. Já o quilo do frango resfriado custava em média R$ 1,60. E hoje está sendo comercializado entre R$ 5,00 e R$ 6,00. Foi divulgado nesta semana o resultado do teste de balneabilidade das praias de Belém. Boas notícias para quem frequenta os espaços. Nenhuma praia será interditada neste ano. O teste de balneabilidade é feito mensalmente pela Secretaria de Meio Ambiente do município de Belém. Para o mês de julho, o resultado foi positivo para os banhistas. Nenhuma praia de Belém será interditada. Desde 2006 nós fazemos esse acompanhamento. E para a nossa satisfação e fruto desse trabalho, neste ano a nossa Praia do Cruzeiro em Icoraci e todas as praias de Oteiro, Mosqueiro, Cotijuba estão aprovadas, estão próprias para o uso dos nossos banhistas, dos nossos veranistas. Nós vamos ter um verão seguro com relação à balneabilidade de nossas praias. São 17 praias avaliadas no município de Belém. Os testes sempre apontam como impróprias para banho a Praia do Cruzeiro em Icoraci e algumas praias da Ilha de Oteiro. A Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, faz o monitoramento mensal das 17 praias do município de Belém, no Mosqueiro, Cotijuba, Oteiro e Icoraci. E já resultado de um trabalho de 2013, de licenciamento ambiental, educação ambiental, monitoramento e fiscalização, nós tivemos nos resultados do trimestre a balneabilidade aprovada nas praias que no decorrer dos últimos oito anos apresentaram problemas. Para o teste de balneabilidade, são recolhidas amostras de água até um metro da margem da praia. Depois disso, são analisados cerca de 12 componentes, dentre eles, a presença de coliformes fecais, que são os mais prejudiciais à população. Para esse mês de julho, o resultado foi positivo, mas para manter esse patamar, ainda é necessário educação ambiental. Essa necessidade passa pela educação ambiental de cada um, ao frequentar esses balneários, levar o seu saco plástico, recolher o seu resíduo e descartar no local correto. A necessidade de nós estarmos vigilantes com a poluição sonora. Nós, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém, estamos presentes nas praias aos finais de semana, trabalhando com os donos de estabelecimentos comerciais da orla e do entorno, fazendo essa concedização, fazendo essa fiscalização e cobrando o cumprimento da legislação ambiental nesses locais. E agora vamos falar do clima na capital paraense. Segundo o Instituto de Meteorologia, os ventos fortes e os poucos indícios de nuvens favorecem para um dos verões mais quentes dos últimos cinco anos na capital paraense. As altas temperaturas no mês de julho prometem subir ainda mais. Segundo o IMET, as temperaturas vão aumentar gradativamente até o início do próximo mês, que prometem um dos verões mais quentes dos últimos cinco anos. O Instituto de Meteorologia aponta que a temperatura na sombra já alcança a marca de 33 graus. A baixa incidência de nuvens favorece o aumento da temperatura. Os ventos também auxiliam para essa alta. As chuvas também irão se manter no fim de tarde e início da noite, no mesmo horário que vem incidindo na capital, desde a segunda quinzena do mês de junho. Apesar das maiores temperaturas ocorrerem nos meses de outubro e novembro, este ano representa a primeira transição do clima, mas a tendência é ficar mais quente. E os paraenses que buscam os principais balneares do estado nesse período enfrentarão um verão quente. A sensação térmica será agravada pela umidade relativa do ar abaixo de 30%. A informação é do Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, que monitora a região com a utilização de satélite. A baixa umidade não deverá atingir a região metropolitana de Belém, o litoral nordeste paraense e a ilha do Marajó. Em Vigia, no Pará, o tempo ficará nublado, a temperatura mínima será 23 graus e a máxima de 30. Em Nova Timboteua, também no Pará, o tempo será nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 22 e a máxima de 32 graus. Em Juína, no Mato Grosso, o tempo será ensolarado. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 37 graus. O mês de julho já começou e a rotina do Terminal Rodoviário de Belém muda todos os dias. O fluxo de pessoas aumentou com as férias escolares. Cerca de 257 mil passageiros devem passar pelo Terminal Rodoviário de Belém neste mês de julho. A procura por passagens aumenta principalmente para os municípios da região nordeste do Pará, como Mosqueiro, Salinópolis, Marudá e Bragança. A expectativa de quem vai viajar é a melhor possível. Andresa é professora e quer mais é aproveitar o período. Que seja o melhor possível. Para evitar transtornos nesse período de férias e facilitar o acesso dos veranistas às plataformas de embarque, o ideal é que as passagens sejam compradas com antecedência e que os passageiros cheguem pelo menos 30 minutos antes do horário previsto para a viagem. Edenilson já garantiu a passagem e aguarda apenas o momento do embarque. Estou passeando, vou para Manaus. Para Manaus? Isso. Qual a expectativa para esse mês de julho? É muito boa, é férias, né? Então é ótimo. A Universidade do Estado do Pará vai destinar 30% de suas vagas nos processos seletivos 2015 a alunos matriculados ou que cursaram o ensino médio em escolas da rede pública do Pará. A medida também abrange os alunos matriculados ou que cursaram todas as séries do ensino médio como alunos bolsistas em escolas da rede privada do Estado. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial do Estado. A implantação de cotas sociais é uma medida inédita nos processos seletivos da instituição. A UEPA também avalia a adesão a novas modalidades de seleção como o Enem e o Sisu. E a Universidade Federal do Oeste do Pará promove um curso intensivo das línguas indígenas Munduruku e Ningatu com o objetivo de formar professores para atuar na rede pública. As aulas começaram ontem e serão realizadas até o dia 31 de julho. No caso do Ningatu, haverá uma segunda etapa de aulas em janeiro de 2015. Podem participar do curso estudantes, professores indígenas e não indígenas e pessoas interessadas. As inscrições podem ser feitas na UFOPA, Campos Amazônia e também nos locais das aulas, o Centro Indígena Maíra, na Rodovia Santarém, Cuiabá. E você acompanha ainda nesta edição, temperamento dos cães da raça Pitbull depende muito do modo que são criados. Conheça as regras da Anvisa sobre o protetor solar. Diversos modelos de pipa enfeitam o céu de Belém. Começou a operação que investiga as denúncias de desmatamento ilegal na terra indígena dos Assurini do Tocantins, nos municípios de Baião e Tucuruí, no sudeste do Pará. A operação envolve Ministério Público Federal, Polícia Federal, Polícia Militar e FUNAI. Os órgãos vão vistoriar madeireiras e a área onde ocorreu a derrubada de árvores. A operação foi programada a partir de informações encaminhadas pelos indígenas à FUNAI e repassadas ao Ministério Público Federal no último dia 27. Segundo a denúncia, os desmatadores ilegais abriram caminho no meio da mata da terra indígena. No local foram encontrados troncos de madeiras de lei. A meningite é uma infecção das membranas que recobrem o cérebro por vírus, bactérias, fungos ou protozoários. Na semana passada, uma mulher morreu vítima da doença em Ananindeua e outra pessoa está internada no Hospital Barros Barreto com meningite. Este será o tema da entrevista de hoje. Caroline Ranieri entrevista o médico infectologista Marcelo Jardins sobre a doença, como tratá-la e como prevenir. Não é isso, Carol? É isso mesmo, Marcos. Lembrando as pessoas aí de casa que se quiserem participar conosco, se interessaram por esse tema, pode ligar para o 4006-9211. Aqui ao meu lado está o infectologista Marcelo Jardim. Doutor, muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, o que caracteriza a meningite? O que é a meningite? Bom, boa tarde. A meningite, como foi dito, ela é o processo infeccioso. É a inflamação das membranas que estão ao redor do nosso sistema nervoso central, ou seja, do cérebro e da medula espinhal que passa na nossa coluna. Então, quando nós temos a presença de bactérias, vírus ou fungos e até mesmo protozoários nessas estruturas, provoca-se uma inflamação que vai determinar a doença que, genericamente, nós chamamos meningite. É um nome genérico que serve para muitas doenças diferentes. Agora, quais os riscos dessa doença? Bom, é uma doença grave, quando provocada especialmente por bactérias e que pode levar a risco de óbito, risco de vida. Além de óbito, ela também, quando o paciente sobrevive, pode levar a sequelas, porque, como ela está localizada justamente no nosso sistema nervoso central ao redor do cérebro, pode afetar certas regiões incomodadas por esse cérebro. Então, nós temos pacientes que sobrevivem à meningite, mas podem ter surdez, cegueira como sequela. Geralmente, das meningites bacterianas. As meningites virais não costumam ter um curso tão grave. Agora, o senhor explicou há pouco que meningite é um nome genérico. Isso. Quais os sintomas dessa doença? É um nome genérico e todas elas têm em comum o sintoma dor de cabeça, que na medicina nós chamamos de cefaleia. Então, é muito importante estar atento aos sintomas de forma bem inicial, antes que a situação se torne mais grave. A dor de cabeça costuma ser referida pelos doentes como a pior que eles já tiveram na vida deles. Nem sempre dor de cabeça é meningite. Na grande maioria das vezes, não será. Mas, diante daquela pessoa que está apresentando febre, uma dor de cabeça que domina o quadro, ou seja, dentro de todos os outros sintomas, a dor de cabeça está sendo o sintoma mais importante, é necessário levantar essa possibilidade de diagnóstico. Outros sintomas podem vir, como, por exemplo, vômito, em grupos de idade diferentes, por exemplo, em crianças recém-nascidas. Ela não vai dizer que está com dor de cabeça, mas a mãe consegue perceber que a criança não quer se alimentar e está ficando, como nós chamamos na medicina, toxemiada, mais irritadinha. Pode, sim, chamar a atenção para um processo infeccioso mais grave, que pode ser meningite. Como seria o tratamento dessa doença? Bom, como ela é provocada por agentes diferentes, por vírus, por bactérias, por fungos, o tratamento vai estar na dependência de quem está provocando a doença. No caso de meningites por bactérias, é necessário tratar com antibiótico. Esse antibiótico precisa ser feito na veia, não tem como nós tratarmos a meningite com comprimidos em casa, é necessário hospitalização, no caso das meningites por bactérias, para que possa ser feito antibiótico na veia por um período que vai variar de acordo com a evolução do doente. Então é preciso prestar atenção, porque muita gente cura dor de cabeça com analgésico, enfim, acaba tomando remédio em casa. Existem dores de cabeça que as pessoas já têm há muito tempo, que não estão acompanhadas de sintomas outros, e que podem ter diagnósticos que não precisam de tanta medicação. No entanto, quando essa dor de cabeça vem com características diferentes do usual para aquele paciente, é necessário, sim, uma investigação maior. Inclusive, uma dor de cabeça tão forte, e às vezes até com febre, pode, na verdade, indicar doenças outras que não é meningite, como um doente. Pode ser confundida. Pode, pode sim, um derrame. Tem uma certa quantidade de doentes que investigam meningite na unidade de diagnóstico de meningite do Estado, no Barros Barreto, que, na verdade, quando fazem o exame, descobre-se que tem um derrame. Então, essa situação confundidora pode acontecer. Tem algumas outras características, porque dor de cabeça acaba sendo muito generalizada. Tem alguma outra característica? A importância é o quanto essa dor de cabeça está dominando no quadro. Então, é uma dor de cabeça realmente muito intensa, e que, no caso da doença aguda, da doença bacteriana aguda, ela vem acompanhada, sim, por febre. Febre é importante para a gente pensar em infecção. Existem outras meningites que são crônicas, que também têm dor de cabeça, mas que a febre vai vir no momento mais tardio. Então, nós temos pacientes que, às vezes, foram diagnosticados com meningites por fungo e que passaram meses tratando como um chaqueca. Então, assim, o não resultado do tratamento para uma outra doença sempre exige uma investigação maior para que a gente determine se o diagnóstico era aquele mesmo. Se o tratamento não está evoluindo, acontento na melhora da dor de cabeça, a gente tem que pensar em outras possibilidades, sim. Agora, a gente tem uma pergunta de um telespectador, o Marcelo. Ele quer saber se é verdade que, quando consegue encostar o queixo no peito, não tem meningite, a pessoa não está com meningite. Na verdade, não. Esse sinal, esse sintoma, se chama de rigidez de nuca. A rigidez de nuca vai estar presente nas meningites, especialmente naquelas agudas que vêm mais rápido, que vêm mais rápido, mas, numa fase mais inicial, ela pode ainda não estar presente. Eu tive uma experiência pessoal na minha família em que a gente conseguiu dar um diagnóstico de meningite bacteriana aguda em que a rigidez de nuca não estava presente. Então, assim, porém, a característica que chamou a atenção nesse caso era uma dor de cabeça realmente muito forte. Então, assim, esse sinal não deve ser interpretado, tem que ser interpretado com cuidado pelas pessoas em casa. Não adianta em casa você ter uma dor de cabeça e ficar tentando fazer esse tipo de coisa, porque existe toda uma técnica para se chegar à conclusão de que aquilo é uma rigidez de nuca. Vou te dar um outro exemplo. Pessoas com dengue, com infecções virais sistêmicas, podem ter dores musculares. E essas dores, às vezes, se encontram, inclusive, na musculatura do pescoço. A pessoa pode ter uma dor que ela pode, se tentar fazer esse sinal em casa, interpretar que foi uma rigidez de nuca e, às vezes, não é. É uma mialgia, é uma dor muscular da doença outra que está acontecendo. Agora, quais são as formas de infecção? Quais são as formas de se contrair meningite? As maneiras de se contrair também vão depender de quem é o agente que está provocando. Meningites bacterianas, nós temos aquelas bactérias que se transmitem pelo ar e aí é necessário cuidado com portadores que contraíram esse tipo de meningite. Por exemplo, a meningite meningocócica pode ser transmitida por gotículas da respiração dessa pessoa. Essas gotículas não vão muito longe. Então, profissionais de saúde que tiveram contato muito próximo do doente que teve o caso confirmado, são pessoas que, às vezes, podem necessitar de medicação para prevenir. Porém, existem outras bactérias que não têm esse tipo de transmissão. Existem bactérias, como, por exemplo, o pneumococco, que não exigem nenhum tipo de medicação para quem teve contato, porque são bactérias que, às vezes, as pessoas já albergam nas suas vias respiratórias, não vão ser transmitidas assim com tanta facilidade e não exigem vários cuidados. As meningites virais também podem ser transmitidas pelo ar. Existe a meningite provocada pela bactéria da tuberculose. E aí, bom, as pessoas podem adquiri-la em qualquer momento da vida e essa bactéria ficar no organismo sem se manifestar, só vai se manifestar se houver uma queda de resistência. Então, para cada situação, existe um cuidado diferenciado. Por isso, é importante evitar pânico e é importante evitar medo sem informação precisa do que está acontecendo quando surge um caso de meningite. Os casos dessa bactéria que realmente provocam a transmissão mais rápida e mais grave, eles são uma minoria dos casos. Agora, no caso, essa questão, por exemplo, de evitar pânico, evitar o medo. Quando as pessoas sentirem os sintomas, sentirem a dor de cabeça, tem logo que procurar um médico ou pode esperar mais um pouquinho para tentar ver o que pode ser? Chegar a um diagnóstico precoce, chegar a um diagnóstico cedo, ajuda, inclusive, que o tratamento seja mais efetivo e que se evite de chegar no ponto das sequelas. Então, é importante, sim, a assistência médica. Até porque, dentro da rede de saúde pública, por exemplo, existe um lugar em Belém que faz o diagnóstico das meningites, que se localiza no Hospital Barros Barreto, mas que as pessoas não têm acesso direto. É necessário o referenciamento pelo médico. Então, é necessário, sim, diante de qualquer coisa. Eu costumo dizer que emergência é aquilo que nos leva à dúvida. Então, assim, às vezes, se temos dúvida do que está acontecendo, sempre é importante buscar o atendimento, porque isso, na grande maioria das vezes, o médico vai conseguir tranquilizar, a situação não é tão grave, mas aqueles poucos casos em que realmente ela é, a gente consegue descobrir cedo. E o tratamento é mais fácil, né? E o tratamento é mais fácil, mas eficaz. Muito obrigada, doutor Marcelo Jardim, por suas informações, por sua presença aqui no Nazaré Notícias. E eu quero agradecer a oportunidade. Totalmente. Lembrando aí de casa que quem quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, não é, Marcos? Pode ligar para o 4006-921. É com você. Obrigado, Carolina. Obrigado, doutor Marcelo. O Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, no oeste do Pará, agora pode fazer o cadastro dos pacientes renas crônicos no Sistema Nacional de Transplantes. Atualmente, na cidade, 144 pacientes renas aguardavam doações no município. O hospital foi habilitado pelo Ministério da Saúde no início de junho para fazer transplantes de rins. A previsão é que, a partir do dia 15 de julho, o pré-ambulatório e o pré-transplante já estejam funcionando na unidade. Desde que as captações começaram em 2012, o hospital já realizou sete captações de múltiplos órgãos. O Diário Oficial da União publicou a lei complementar que estende a estabilidade provisória garantida às grávidas, a quem detiver a guarda do filho em caso de morte da mãe. Carolina Guimarães tem mais informações. Na prática, atualmente, mulheres que dão à luz não podem ser demitidas por um período de cinco meses após o nascimento da criança. No caso da morte da mãe, nesse período, o direito passa a valer para o responsável legal pela criança. Mas é importante ressaltar que esse direito só vale para os casos em que a mãe tem carteira assinada e o responsável pela criança também. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Segundo o mapa da violência 2014 divulgado esta semana, a violência e o número de homicídios aumentaram no Brasil. O estudo é divulgado a cada dois anos e segundo o Sistema de Informações de Mortalidades, o SIM, cerca de 56.337 mil pessoas foram vítimas de homicídios. A disseminação da violência e os homicídios variam de região para região. Na região norte, por exemplo, foram registrados 6.098 homicídios no ano de 2012. No estado do Amazonas, Pará e Tocantins, os homicídios duplicaram. Na região do nordeste, em estados como o Rio Grande do Norte, Maranhão e Bahia, esses números triplicaram. Jovens com idade entre 15 e 29 anos foram as maiores vítimas em 53,4% dos casos. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou ontem uma lista atualizada com os cadastros de exploradores de mão de obra análoga à de escravo. A lista suja, como é conhecida a publicação, apontou que o estado do Pará é o líder neste tipo de crime no Brasil. A nova lista teve a inclusão de 91 empregadores e a exclusão de 50. Com essa atualização, a lista contém 607 infratores envolvendo pessoas físicas e jurídicas, com atuação nos meios rural e urbano. Os estados que lideram a lista no número de empregadores são Pará, com 27% do total, seguido por Minas Gerais, com 11%, além de Mato Grosso, com 9% e Goiás, com 8%. Já entre os setores que mais possuem empregadores na lista estão a pecuária, com 40%, além da produção florestal, representando 25%, a agricultura, com 16% e a indústria da construção, com 7%. No mês passado, uma menina de três meses foi atacada por um cachorro pitbull em Parauapebas, no sul do Pará. Depois disso, o assunto despertou a atenção na população que cria cães da raça. Nossa equipe ouviu a opinião de um especialista e foi até a casa de uma família que cria um pitbull. O porte do animal assusta, mas logo o rex demonstra que de brabo nada tem. É um pitbull carinhoso e amigo desta família. Dormia comigo todo dia. Todo dia, a minha sobrinha que diz, é para quem não queria um cachorro, todo dia dormia comigo. Porque ele tem pavor de foguete, final de ano, passou anos comigo aí, que eu vim da casa do meu tio para vir ficar com ele, para não deixar ele só, porque eu sabia que ele tinha medo. Nem com desconhecidos, o animal é agressivo. Este médico veterinário explica que 99% do temperamento do animal vem do modo de criação. Os animais não nascem com o DNA dizendo que eles são agressivos. Normalmente, os animais agressivos, eles adquirem agressividade ou por maus tratos do proprietário ou algum distúrbio psicológico. Históricos de violência colocaram os pitbulls como cães agressivos. Porém, o cachorro é aquilo que o dono ensinou para ele. O Rex chegou aqui para reparar a casa. O esposo de Ferdinanda criou um cão bravo para poder afastar os bandidos. Mas como este pitbull foi criado com todo amor e carinho, acabou se tornando o cão mais dócil da vizinhança. Eu acho ele legal, eu gosto de brincar com ele. Às vezes, quando a casa dele está suja, eu limpo, eu e a Yasmin. Existem casos em que o cão não se adapta ao convívio com as crianças. Neste sentido, entra o papel do adestrador. Nenhum adestrador treina animal para ser agressivo. Às vezes, o proprietário toma essa liberdade de treinar animal para agressividade. Isso é um risco muito grande, porque, num momento, o animal pode se voltar contra a própria família. E o adestrador é muito importante, principalmente quem tem criança em casa e cria cães de grande porte. Na casa de Ferdinanda, todos os preconceitos do pitbull são derrubados. Tenho ele como filho, né, meu filho? Deus o livre, aconteceu alguma coisa com ele e a gente fica muito triste, né, amor? Ela faz parte da família já. Foi publicado pelas edições CNBB o texto de estudos de número 107. O documento Cristãos, Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade foi aprovado na última Assembleia Geral da CNBB, realizada em Aparecida de 30 de abril a 9 de maio passados. A expectativa é que o texto seja estudado pelos leigos em todas as dioceses do país e para receber novas contribuições. Depois disso, surgirá um documento que traduz a importância da presença dos leigos na Igreja e na sociedade. A publicação pode ser adquirida pelo site www.ediçõescnbb.com.br ou nas livrarias católicas. E agora vamos falar de verão, um produto indispensável para quem gosta de sol e bastante procurado neste período do ano. Porém, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem novas regras para o protetor solar. No mês de julho, as praias lotadas revelam a busca dos veranistas pelo lazer debaixo de sol forte. Mas se expor ao sol excessivamente pode fazer mal à saúde. O maior risco é, no futuro, a instalação do câncer de pele, que eu acho que é o único câncer que tem prevenção, se o paciente tiver cuidado. O envelhecimento se torna mais precoce, o indivíduo pode adquirir manchas que vão acompanhá-lo para o resto da vida, ou então, se for em áreas muito inestéticas, vai precisar de tratamento por longo tempo. E eu acho que ainda, apesar de ter alguns benefícios psicológicos, as pessoas devem pensar nesses cuidados dermatológicos. O uso de protetor solar é importante. Pode prevenir rugas e até câncer de pele. Parte da radiação solar ultravioleta pode alterar a estrutura da pele, causando manchas, queimaduras e pode acelerar o envelhecimento da pele. E para quem acha que existe horário próprio para se expor ao sol, para as pessoas que vão para o verão, os horários menos piores são os mais cedos, que só tem uma radiação prevalecendo, e no final da tarde. É preciso definir bem a diferença entre bronzeador e bloqueador solar. Na verdade, para o dermatologista não tem bloqueador, não tem bronzeador. Bronzeador, na verdade, são substâncias que ajudam a pigmentar. A palavra bloqueador é muito comercial, é para dar ideia para o consumidor que está bloqueando bastante. Nós usamos a palavra fotoprotetor, é uma substância química e física que ajuda a dispersar a radiação para ela não penetrar na pele. Mas a palavra bloqueador é um efeito comercial, não é dermatológico. Seis é o fator mínimo de proteção determinado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e deve constar no rótulo dos produtos. Existem três critérios para ser um bom filtro solar, ter proteção UVA, proteção UVB e ter uma boa aderência. Mas mais de 40 minutos, eles vão perdendo esse equilíbrio e a pessoa começa a queimar. O grande mote é não ficar vermelho. A organização dos ribeirinhos vítimas de acidentes de motor realiza no próximo domingo a campanha Doe seu cabelo com um gesto de amor. A ação acontecerá das 8 às 12 horas na Praça da República, em Belém. O objetivo da campanha é mostrar ao público belemense as atividades da Orvã e receber cabelos doados para a confecção de perucas e esclarecer o que é feito com as doações. Vários cabeleireiros vão auxiliar no corte de cabelo para a campanha. Durante o evento, também serão vendidos materiais exclusivos, como camisetas e cuias pintadas artesanalmente pelas integrantes da ONG. Quando chega o mês de julho, a criançada sai às ruas para colorir o céu de Belém com vários modelos de pipas. Uma brincadeira que atravessa gerações, fazendo a diversão de crianças e adultos. Mas é preciso ter cuidado para não acontecer acidentes. Seu Reginaldo trabalha há cerca de 62 anos com a produção de pipas, rabiolas, papagaios e cangulas, como são conhecidos esses artefatos. A arte de armar, o papel de seda nas talas de jupati ou de fibra, virou a terapia do aposentado. O estoque começa a ser preparado desde o início do ano. Nós somos únicos no mundo que empinamos o papagaios, somos nós. Papagaios e a cangula, não existem. Pode correr o mundo de... Eu mandei para vários países para fazer. Inclusive, fui convidado para trabalhar na França, eu não quis ir. Gabriel produz cerca de 40 carretés de linha por mês. Cada um custa R$ 25,00. Além de proporcionar uma renda extra, a disputa no ar faz a sua diversão. Eu gosto de empinar mais pela diversão, de cortar a parapa no alto. Seu Reginaldo sabe com propriedade que mesmo uma brincadeira divertida, que pode ser inofensiva se realizada com cuidado, requer espaço e condições adequadas. Com toda a sua experiência, ele faz recomendações. Tem que ter cuidado. Você vai procurar uma área livre, para poder botar o papagaio no ar. E ter cuidado com a linha também, porque a linha encerada ela corta. Fio elétrico também, tem que ter cuidado. Porque essa linha encerada ela corta, inclusive esses fios finos que tem pelo subúrbio, ela corta. Os pais devem ser vigilantes para garantir a segurança da garotada. Eu empino, tipo, minha mãe não deixa eu empinar em horários onde tem muito carro, onde tem muita pessoa. Eu empino na casa da minha avó lá, onde não tem muito fio para engatar a pipa. Uma área livre. Atrapalha, assim, a mãe me briga. Só que aí minha mãe bota de cartilho, aí eu estudo. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho